Sabia que o melhor café do mundo é brasileiro? É isso mesmo, um café produzido em Minas Gerais foi eleito o melhor do mundo por um concurso internacional. Um café cultivado a quase 1.400 metros de altitude, no pé do Pico do Boné, no entorno da Serra do Brigadeiro, em Arapongas, Minas Gerais, conquistou o mundo. É lá que é produzido o melhor café do mundo, escolhido em um concurso internacional que reuniu mais de 600 amostras de nove países. O evento é promovido por uma empresa italiana, uma das maiores indústrias globais de café. Depois de as amostras passarem pela avaliação às cegas do público em diversos países, nove especialistas chegaram ao resultado final. Este ano tivemos 622 amostras inscritas, mostrando o grande interesse do cafeicultor em querer avaliar o seu café e valorizar o seu produto com café de alta qualidade. Além do grão brasileiro, estavam na disputa cafés da Etiópia, Ruanda, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Índia. O café despulpado produzido na fazenda Serra do Boné, em uma área de cerca de 130 hectares, já teve destaque em outros concursos nos últimos anos. Na fazenda mineira, a altitude e o clima garantem o retardo no amadurecimento dos frutos e a maior concentração de açúcares. O cuidado na produção, com terreiro suspenso e o manejo da propriedade tocada pela família, garantem a qualidade. O café é uma fruta. Você precisa colher ela não verde nem seca. Você precisa colher ela madura. Então, esse processo separa isso e a gente faz o processo de seca desse café despopado de uma forma no terreiro suspenso, como foi feito lá na propriedade do Café Rambião. Então, um café com uma limpeza muito grande, a gente garante a bebida desse café nesse processo de secagem. Então, um café muito maduro, com um processo de pós-colheita muito bem feito, com um processo de rastreamento completo desses cafés, a gente consegue garantir uma boa qualidade e excelentes resultados na xícara. A propriedade da família foi adquirida em 1988 pelo pai do Matheus, que faleceu há três anos. Como legado, ele deixou a paixão pelos cafés especiais. Esse prêmio vem para homenagear o meu pai, principalmente, sabe? E consolidar que o nosso trabalho, nós estamos no caminho certo. E também traz uma vontade muito grande da gente continuar, cada vez mais melhorando, cada vez mais tentando produzir bons cafés para colocar no mercado. A premiação foi realizada em Nova Iorque, em novembro, e reuniu produtores do mundo todo. Para o vencedor, o destaque é resultado de uma junção de fatores. Estão juntas, eu acho, fazer o que a gente gosta, a localização onde a gente está, que é a Araponga, que é um lugar muito bom para a produção de cafés especiais, e o processo que a gente faz nesse café. A gente consegue manter essa qualidade da planta até a xícara. A empresa que promoveu o concurso já adquiriu o lote premiado para distribuir em cafeterias do mundo todo. Mas a Fazenda Mineira possui uma atorrefação artesanal e comercializa outros lotes de café pelo Brasil.